Como perder gordura sem perder massa muscular? Caramba! Olha, eu vou falar pra você que essa é a coisa mais importante de todo mundo que é isso e se possível até aumentar um pouco a massa muscular, né? O nosso corpo é como se fosse um depósito. Então, o que a gente vai entender agora? Quando você come mais do que você gasta, você acaba acumulando tecido, tudo bem? Eu tô falando tecido pra ficar genérico mesmo. Quando você faz o modo inverso, quando você gasta mais do que você come, você perde tecido, tudo bem? Antes da gente começar com tudo isso, eu já quero que você deixe seu like aqui pra ajudar a gente, beleza? Então já clica aí no like, vamos lá, vamos ao conteúdo. E aí a gente tá falando das dietas de superávit calórico ou déficit calórico. Se você come a mesma coisa que você gasta, você tá numa dieta normocalórica e aí nada acontece com você. O seu corpo se mantém da mesma forma que ele está. Pelo menos, essas são as informações mais básicas que a gente sempre teve. Porém, algumas coisas aí já se tornaram obsoletas. Sabe por quê? Porque vai depender um pouco da composição dessa dieta. Ah, agora o negócio vai ficar interessante. Começa a depender da composição do que você tá montando e o quanto de caloria que você tá dando pro seu corpo. Porque o que acontece é o seguinte, ó. Vem comigo agora. Se você der pro seu corpo muita gordura, naturalmente vai ficar mais fácil ele acumular gordura. Mesmo porque gordura já é gordura, já fica fácil. Entenda, eu disse que vai ficar mais fácil. Não que isso vá acontecer. Se você der pro seu corpo muito carboidrato, vai ficar mais fácil também você acumular gordura. Tudo bem? Afinal de contas, pra gordura, né? Ou melhor dizendo, pro carboidrato se transformar em gordura, é um processo um tanto quanto rápido. Agora, se você der mais proteína pro seu corpo, a probabilidade dessa proteína se transformar em gordura é raríssimo. É difícil demais esse negócio acontecer. E aí, você vai tá pensando assim, peraí. Então, acho que dá pra fazer uns paranauê aí, mano. Porque assim, ó. O Lárcio falou que pra eu perder gordura, pra eu perder tecido, eu preciso tá com uma dieta com déficit calórico. Até aí, beleza. Porém, o déficit calórico, ele também vai reduzir músculo. Também vai. É déficit calórico, né? É natural que isso aconteça. Entretanto, e se você colocar uma dieta com déficit calórico, porém com uma quantidade de proteína alta? 3 gramas, 3 gramas e meio por quilo de peso. Os estudos hoje, eles já mostram que, quando a proteína tá alta nesse ponto, o catabolismo muscular não acontece. Ou acontece de forma muito diminuída. Então, você já tem meio que a chave aí. Já tem a resposta. Como perder gordura sem perder massa muscular? É simples. É só você colocar proteína muito alta. Mas é claro, é importante que você faça todos os cálculos, meu amor. Você tem aí, certamente, o que você tá comendo. Que você pese os alimentos. Que você faça um controle rigoroso de tudo isso. Aí sim, você vai tá sabendo o que tá fazendo. Aqui no canal, tem vídeo que eu te ensino a fazer isso. É só você colocar aí, montando dieta, Lárcio, refundindo, você encontra fácil. Tudo bem? Mas vamos além. A gente tá falando de dieta. E o treino, Lárcio? O treino, ele pode ajudar nessa ideia toda? Não só pode, como você deve utilizá-lo pra te ajudar. Porque ele é uma potente ferramenta. Seguinte. Você quer preservar a massa muscular, não é? Quissá até aumentar um pouco. Se você quer preservar a massa muscular, qual é a mensagem que você tem que dar pro seu organismo? Ei! O músculo é importante. Mantenha esse cara aí. Então, você vai treinar a musculação na cacetada. Pesado. Como se você estivesse treinando pra aumentar músculo mesmo. Tudo bem? Então, é importante que você treine super pesado a musculação. Esse é o primeiro ponto. Ah, Lárcio, mas vou tá comendo pouco carboidrato. Vou tá mais fraco. Isso pode acontecer realmente. Mas, mantém a intensidade mais alta que você puder. Beleza? Exercícios de cardio. Olha, é muito importante. Muito importante não só porque você vai aumentar a queima calórica. E isso, por si só, já vai te ajudar a emagrecer. Mas, importante também porque você vai fazer com que o seu corpo funcione de forma otimizada a queimar gordura. E aí, meu camarada? E aí, minha linda? As coisas acontecem de forma muito mais fácil. Mas, pra você ter aí, né? De forma básica, assim, pra você seguir todas as informações que eu tô falando, sem você precisar ficar muito preocupado como vai fazer isso, como vai fazer aquilo. Vem comigo. Vem comigo. Vamos fazer o seguinte. Até agora, você entendeu como que as coisas acontecem. Ou, pelo menos, pra onde você deve apontar a sua arma. Beleza? Agora, a gente vai afinar um pouco essa mira. Pra deixar mais prático as coisas. Mas, antes disso, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal. Porque isso faz com que o nosso canal fique maior, seja mais visto, mais bem visto também. E eu fico muito feliz com isso, não só eu, como toda a minha equipe. Então, por favor, é um pedido que eu te faço. Se inscreva aí. Vamos lá. Seguinte. Pra não ter erro, pra dar bom, faz o seguinte, ó. Pega a sua dieta, monta a sua dieta. Mas, coloca nela de normocalórica. Não precisa pôr déficit nesse primeiro momento. Esse é um grande erro, hein? Esse é um grande erro. Muitas pessoas começam a fazer uma dieta pra perder gordura e aperta demais, reduz muito. E aí, cataboliza demais, tá? Não precisa. Coloca a normocalórica. Pega o vídeo aqui do canal, como montar a dieta e põe normocalórica. A mesma coisa que você gasta, é o que você vai comer. Beleza. Agora, você vai deixar lá a gordura em 1 grama por quilo. A proteína em 3 a 3,5 por quilo. E aí, o resto você põe de carboidrato. Vem comigo que vai dar muito bom isso. Ajustou isso. Musculação. Cárdio, 6 vezes por semana, se você conseguir. Cárdio, 6 vezes por semana, se você conseguir. Se você quiser, você até pode, no fim de semana, domingão, por exemplo, que as academias estão fechadas normalmente, ir pro parque, ir pra praça, faz uma caminhada. Não deixa de ser um cardio. Beleza? E esse cardio, você pode começar ele com 30 minutos por dia, claro. Ou até 20 minutos por dia, se você não tá fazendo nada agora. E depois ele vai crescendo. Ele pode chegar até uma hora. Olha, eu te garanto, eu te garanto que o seu físico muda e não demora pra mudar, hein? Ele muda em questão, assim, de 2, 3 semanas, você já começa a ver a coisa acontecendo. Se você fizer na risca, nossa, é impressionante o quanto muda. E eu vou falar pra você que, assim, a gente tem provas disso. O desafio do Lala é um desafio de 30 dias. Pessoas que emagreceram, assim, absurdamente, fazendo tudo que a gente passa. Tem aí o Sexy Shape, que tá com as inscrições abertas agora. O link tá aqui embaixo pra você conhecer mais sobre o programa. As pessoas conseguem melhorar o físico absurdamente, ficar com ele muito mais sexy, mais definido, num curto espaço de tempo. Então faz o seguinte, pega tudo isso que eu falei, se você quiser, vem com a gente no Sexy Shape, porque, mano, lá você vai ter exatamente tudo que eu te passei aqui. Só que lá eu vou te passar tudo isso, você não vai precisar se preocupar com nada. Vou te passar o treino, o que você vai comer, etc, tudo direitinho. E ainda você vai ter várias aulas pra aprender muitas outras coisas. Demorou? O link tá aqui embaixo.